E aí galera, bom dia! Hoje dia 5 de setembro de 2014 Estamos saindo aqui da área industrial de Brasília E vamos embora, estou vazio, graças a Deus deu tudo certo A viagem é excelente, sem problemas, sem alteração E agora vamos voltar, né? Voltar para São Paulo, talvez carregar de volta lá em Guaratinguetá Ou se não, talvez para Curitiba Não sei, quando estiver mais próximo de São Paulo, eu vou saber meu destino Esse segundo cliente aqui foi uma entrega rápida Tinha pouco volume ali Então não demorou muito não Essa área aqui é só área de material de construção Piso, ferragem, essas coisas aí O Brasília era dividido em setor, né? Setor de banco, setor de mercado, setor de imposto, setor de... Não é misturado não Uma dor de cabeça hoje, não sei o que que é Muito forte, muito forte, dor de cabeça Tomei uma de pirona ali, vamos ver se... Se alivia um pouco mais tarde Calor, sei lá A umidade muito... Muito seca, né? O clima muito seca Isso, vai um pouquinho para lá para apertar mais Tá bom galera, fica o registro aí então Estamos saindo aqui de Brasília Vamos pegar sentido aí a... A São Paulo a princípio Fica o registro aí, um abraço aí para todo mundo Bom dia Uma boa sexta-feira Que tudo ocorra bem aí para vocês Fica o registro aí